A minha família é bênção do Senhor, ensina a tratar minha família com amor. A minha família é bênção do Senhor, ensina a tratar minha família com amor. A minha família é bênção do Senhor, ensina a tratar minha família com amor. A minha família é bênção do Senhor, ensina a tratar minha família com amor. Amém. 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 Ah, ah, ah Amiga, família Amiga, família Amiga, família Amiga, família Amiga, família